Oi pessoal, eu sou a Anne Quando meu canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio E o prêmio vai ser um relógio, tá? Eu vou dar opções para o sorteado escolher o relógio E tem mais, eu só vou comprar o relógio quando eu fizer o sorteio Eu vou fazer o sorteio, vou sortear um ganhador E o ganhador vai escolher o relógio e eu vou comprar o relógio que o ganhador escolher Mas eu vou dar opções para o ganhador escolher o relógio, tá? E eu vou enviar para a casa da pessoa, a pessoa não vai precisar pagar nada Nem frete, nem relógio, nem nada, é totalmente de graça O que você vai precisar fazer é só se inscrever aqui no canal E quando ele chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como alterar o e-mail da Nubank Que vocês têm aí cadastrado Vamos entrar no aplicativo Aqui no aplicativo você vem em configurações Aqui em configurações você vem em perfil E bem aqui vai estar o e-mail que já está cadastrado no seu aplicativo Você entra Aqui vai aparecer o seu e-mail, você apaga o e-mail que está Digita um e-mail novo, que é o que você quer colocar Após a digitação do novo e-mail, aperta em alterar E pronto, o e-mail já foi alterado com sucesso Aí você vai receber esse e-mail aqui dizendo O e-mail cadastrado na Nubank foi alterado para E o e-mail que foi colocado, o novo E aqui embaixo eu lhes falo Caso não tenha sido você que alterou Para você entrar em contato o mais rápido possível Então é isso, bem simplesinho Mas caso tenha ficado alguma dúvida Você tem uma dúvida a mais Comenta nos comentários que eu respondo Os links da minha rede sociais estão todos aqui mais no blog de informação Se inscreve no canal, deixa o like Até o próximo vídeo, um big beiju E aí E aí E aí